Agora dele do campeão do Big Brother Brasil, Davi continua dando o que falar aqui no reality show da vida real e o fato que caiu negativamente na internet agora é que ele disse que não pretende mais fazer o curso de medicina assim como ele acabou te sendo dentro do programa, que era o grande sonho dele, né? Mas agora parece que ele já deixou isso de lado e quer seguir outra profissão, Mayara? É isso mesmo, Davi ali segue rendendo, né? Ele segue rendendo muitas pautas esse final de semana, ele aproveitou o final de semana ali numa vibe assim, bem curtição, assando uma carne no jet ski, curtindo a ostentação e tudo mais. E aí, segundo o nosso amigo jornalista Erlan Basto, exclusiva, ele informou que o Davi já decidiu o que ele vai ser. E engana-se quem pensa que ele vai seguir aí no rumo da medicina, vai ser estudante de medicina, vai ser o novo médico, não. Ele já disse pra sua irmã, falou pra Raquel Brito, a sua irmã, e a fonte do Erlan foi justamente ali, as pessoas ligadas a Raquel Brito, que ele vai ser empresário e influenciador. Essa decisão do Davi, nada de estudante de medicina. E mais, ele quer vender cursos de como ganhar o Big Brother. Ai, meu Deus, essa eu quero ver, viu? A gente tem que aceitar que ele foi inteligente, continua a ser inteligente, foi inteligente na casa e aqui fora tá sendo inteligente também. Mas tem atualização, né? Ele quer vender cursos pra quem quer entrar no BBB, tem sonho de entrar no BBB, tem sonho, claro, de vencer o BBB. Então, empresário nesse sentido de venda desses cursos e influenciador que ele vai focar ali nos 10 milhões de seguidores que ele tem na internet. Inclusive, depois que essa notícia do Erlan foi pro ar, ele atualizou a bio dele do Instagram e colocou estudante de medicina na bio. Ou seja, voltou atrás, né? Como tudo ele vem fazendo. Primeiro, ele disse que não tinha mais namorada, nem mulher que tava conhecendo. Depois voltou atrás, dizendo que não, tô precisando só de um tempo pra raciocinar tudo o que está acontecendo no Big Brother. Mas ele queria sim, continua no relacionamento. Depois disse que não quer mais o curso e volta atrás. Davi, tá difícil de entender. Atualmente é atualizado, né, Mayara? Eu não consigo enxergar mais tarde. Sim, sim, já tá com a informação. Estudante de medicina, pois é, ele botou ainda agora e não tinha. Me parece muito que o Davi a todo momento tenta provar o contrário do que os jornalistas estão falando, né? Ou seja, o contrário das próprias decisões dele. É ele que diz que não quer mais e a gente dá a notícia que ele não quer mais. E aí ele logo volta atrás pra poder... Aí repercute negativamente. Exatamente. E ele volta atrás aí, se arrependendo do que foi dito. Tá difícil passar pano pra ti, viu? Tá difícil.